Tentei seguir-vos, vocês são ambulantes, timados, não dou ouvidos, me chamem de ignorantes, sei o que sou, eu sou o que quero ser, sou dono do meu ser, tu sabes o que eu sou, eu sou autónomo, sou dono do meu ser, não farei o que me imposto, eu farei o que quiser, de forma boicente, sem desatisfaço o meu echo, dou curvas, vou direto, não tenho papas de línguas, pois cansei de ser discreto, é notório o que faço, o meu talento tá bem visto, meu style vejo nariz, estou em torno disso, os vossos ideais a mim não têm influências, tenho ego em transcendência, crio, não sigo tendência, sou desigual, por isso faço a diferença, não caio em papo de stizzis, sou raro demais, pra cair em dicas muito easies, em cem bar as metas dizes, espero que frizzes, não farei quem change mim, meus ideais ninguém muda, faço rap porque este temo ideia absurda, mentalidade imunda, ideologia anarca, reflexão clara, de uma inteligência fraca, devo seguir-vos, vocês são ambulantes, timados, não dou ouvidos, me chamem de ignorante, mas sei o que sou, eu sou o que quero ser, sou dono do meu cérebro, tu sabes do que sou, eu sou autónomo, 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 eu sou autónomo, autónomo, eu sou autónomo. Eu sou autónomo, percebes? Pergunta quem me entende, estou inspirado na minha mente, pois considero inteligente, e tu segues esta gente, que faz rap só porque, ninguém cá de elegeu em ti, consideras best, cala a boca e eu sou mestre, estar aqui tu não mereces, recebeste feedbacks por aquilo que não fizeste, tens a mente encarcerada, estás proibido de pensar, pela vulgaridade que em ti quer habitar, programado para mentiras, eu estou sempre com a verdade, e essas tuas fantasias para mim são sujidade, deste circo não faço parte, eu desconfio o teu caminho, eu não quero o teu destino, prefiro criar sozinho, plejar virgem, preto e branco, o teu brilho vem do fracasso, mesmo que pensas em atraso, vê se cria pronto o espaço, tu, cresces de influências, não implementas o que pensas, não traga mais cacana, pois ela já está na mesa, tentem seguir-vos, vocês são ambulantes, demais, não duvidos, me chamem de ignorar, demais, sei o que sou, eu sou o que quero ser, sou o dono do meu cérebro, sabe do que eu sou, eu sou autônomo, 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 eu sou autônomo, 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 eu sou autônomo, eu sou autônomo, como disse a outrora, giro no meu mundo, mais longe da psicopatria, Também como todo artista, espero reconhecimento um dia, vivo escrevendo, repando, criando a minha fantasia, mas nunca perco a minha autonomia, tua poesia conhecida já foi dita um dia, tu pensas igual, ou realmente copias, se quem plagias pode, tu podes também, autoconfiança é o que deves ter, mas não percebes, te tens de explorar, Atualmente a autonomia te identifica, seja original de qualquer jeito, capta a dica, Tentei seguir-vos, vocês são ambulantes, demais, não duvido, me chamem de ignorar, demais, sei o que sou, eu sou o que quero ser, sou dono do meu cérebro, tu sabes o que eu sou, Eu sou autônomo, 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 autônomo